Aí amigo, o Chelsea é o de camisa preta que vai sair jogando agora E o PSG é o de azul e vermelho Olha aí o Paris Saint Germain A bola saiu, o PH vai sair jogando Estamos de volta aqui no show do esporte de futebol do mundo O número 4 não chega a PH, jogou pra fora Direto do gol, defendeu o goleiro Esse aí é Ponski, número 7 Olha o número 4 aí, Ponski PH jogou pra fora Entrou ali o número 4 ali Vamos ver o que acontece Miguel bateu em cima do goleiro Estamos de volta, esse é o número 4 do Chelsea Faladino número 7 Acerta o número 6 O Cazorla Olha a jogada 0 a 0 Ponski Miguel Cazorla Cazorla Café E a chance Não chegou, não chegou Não conseguiu com o goleiro Ficou nervoso O Café, acho que adiantou o passo O Paladino não conseguiu chegar ao número 7 E lateral já cobrado pelo Paris Saint-Germain Cazorla Cazorla joga pro time do PSG Aí o Ponski Ponski ganhou Foi, foi, foi Perdeu a bola Recuperou Cruzou A bola A bola vai pra fora O número 4 tava sozinho Ele tava sozinho Era ele o goleiro Era ele o goleiro Ele conseguiu mandar pra fora Meu Deus Ele quis pegar de primeira Ele quis pegar de primeira Só concorda? Ele quis pegar de primeira Eu quis escolar Olha assim Ele tava sozinho Não tinha ninguém marcando ele Ele podia escolar Tentou pegar de primeira Olha o cruzamento entrou GOOOOOOOL É do Chelsea O Chelsea abre o placar O ataque seguinte do Chelsea O número 4 Borramas Colocou a bola na rede Abre o placar Guardou na rede do goleiro do PSG Abre o placar no time do Chelsea O Chelsea O repeating do Chelsea Bola aí Tá aí ele Mô Grabrou Guardou a bola No meio do gol Que azar do Pai Dille St. Germain O número 4 do Pai Dille St. Germain Perder o gol E jogaram a seguinte O Chelsea abre o placar Ele faz o levo Olha a jogada Você acha que o menino do PSG acabou sendo castigado? Você acha que foi um castigo? É, foi castigado sim, porque ele fez o seu jogo aí, ele levou o contra-ataque, ele não fez, mas ele levou. Aí o Chelsea vai vencendo por 1 a 0, o Chelsea vai se classificando, o PSG vai ter que correr muito atrás do prejuízo. Chelsea 1 a 0, Chelsea vence por 1 a 0, temos 3 minutos de jogo. 1 a 0 para o Chelsea. 3 minutos, agora sim, 3 de jogo. Olha aí o segundo goleiro, segundo goleiro, vamos lá. Olha o lançamento, olha o contra-ataque, é o número 4. Esse aí é o Ponce, o Capé ganhou dele, o Ponce recupera. Casorla na direita, foi muito forte, mas ele foi bem, mas aí o Paladino ganhou. E o contra-ataque, esse foi o homem do gol, o Borramad. Capé recuperou, Chelsea vai 0, ele vai. Soltou a bola, o Paladino recebe, trusão. Vamos ver o que vai acontecer. Aí o Café recebe, o Paladino vai, bateu para o gol. Pela linha de fundo, pela linha de fundo, é tiro de meta. A bola vai para a bola, tira o de meta já cobrado. O Paris Saint-Germain, o tempo é cruel, como diz o Hans Donner, o tempo é cruel. O Paris Saint-Germain não está conseguindo reverter a situação e o Chelsea vai vencendo por 1 a 0. O tempo joga na mão do Chelsea. E vai vencendo o jogo. Miquel joga, olha aí, gol. Gol! Do PSG agora ele fez. Agora o número 4 consegue fazer o gol. Sem rede mil. Rede mil. Empate do PSG. Bom, ele está animado. Um para o Chelsea, um para o Paris Saint-Germain. Vamos lá. Lá vai Cazorla. Passou pelo primeiro, passou pelo segundo, Cazorla foi o Clem. Clem, é o nome do jogador, que fez o gol de empate do Paris Saint-Germain. Falta da mão do Chelsea. O jogador Miguel está reclamando ali. Diz que não fez a falta e o Elden não quis saber qual a falta na mão do Chelsea. O Elden não quis saber. O Elden não quis saber. O juiz vai autorizar. O Elden e o outro árbitro vão autorizar essa jogada aí. É, chutou quase. Que defesa do goleiro. Seis minutos e sete de jogo. Olha o cruzamento. Gol! É mais um. É mais um gol do Chelsea. Outra vez o Mohamed, camisa 4. Mohamed. 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 Foi oportunista. E o PSG vai tentar. Quase! Mohamed vem do segundo gol do Chelsea. O Paris Saint-Germain. Chassa. E o Brataque quase vai fazer o gol de empate. O Chelsea vai vencendo. Mohamed. Mohamed fez os dois gols do Chelsea. Clem fez o gol. Olha o Clem. O goleiro defendeu. Salvou. Salvou de novo. Salvou duas vezes. O PH. Salvou. PH salvou. O primeiro goleiro defendeu. Nas outras duas. O PH salvou. O Paris Saint-Germain ganhou o lateral. E o jogo continua. Olha aí. Chutou pra fora. Cazorla mandou essa pra fora. Vamos fazer o seguinte. Sete minutos. Pediu. Pra parar. Pausa. Pararam o jogo. Pediram pra parar o jogo. Vamos fazer o seguinte. Vamos pro break. Vamos pro break. Daqui a pouco tem mais aqui. Volta. Vamos debaixo do break. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Obrigado.